Música Saudações, você está na DEC TV, esse é o programa Conexão Teológica. Nós estamos prestes a terminar o mês de outubro e no dia 31 nós comemoramos a Reforma Protestante, a data que marca a Reforma Protestante, mais de 500 anos de reforma. E hoje, eu mais o Edivaldo, nós vamos conversar sobre esse assunto, qual que foi a importância, a relevância da Reforma para a história da sociedade, como era a teologia, a igreja, antes da Reforma e durante e depois da Reforma, então nós vamos conversar sobre isso. Não saia daí, continue nos prestigiando. Edivaldo, a Reforma Protestante é um marco importante na história da igreja. Joás, é um prazer voltar a estar aqui com você e ir falando desse tema tão gostoso, a Reforma Protestante. A gente entende que o mundo se divide pelo menos em quatro períodos, o período antigo, o médio, o moderno e o contemporâneo. Balmer, um grande pensador desse último século e ele adentrou o século XXI, ele vai dizer que a sociedade hoje é fluida. A gente está numa constante mudança, mas há mudanças históricas que marcam toda a humanidade. E a questão da Reforma marcou um período. A gente estava saindo da Idade Média para entrar na Idade Moderna. E ela tem um cunho não só religioso, mas como ela tem um cunho também político. A Reforma Protestante foi uma reforma religiosa, mas, consequentemente, também abordou uma reforma política. Pois é, não teve consequências só no âmbito religioso. A sociedade foi influenciada de alguma forma também. Eu gosto muito da citação de Lucas, no capítulo 1, ao versículo 4, quando ele vai dizer assim, Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, Para que conheçais a certeza das coisas de que já estáis informado. É interessante quando Lucas vai narrar no Evangelho de Jesus, segundo ele, Esse não só médico, mas um bom historiador, porque ele escreve o Evangelho de Lucas e escreve Atos dos Apóstolos, Ele vai dizer que ele colocou a narrativa, ele escreveu a história. E a história escrita, a gente percebe que, por muitas vezes, ela é manipulada. Mas há um ditado que diz que contra fatos não há argumentos. E a reforma protestante é um fato histórico, não tem como contestar o que aconteceu na reforma. E a gente percebe que a reforma, ela entra num cenário onde o mundo estava em transformação. A gente percebe que a Idade Média, ela é um período onde as pessoas, o leigo, Ele era privado de muitas coisas, o clero e a monarquia dominou o mundo por mais de mil anos. E quando a gente fala do clero, a gente está falando da Igreja Católica Apostólica Romana, que ela se inicia quase no século IV com Constantino, quando ele institui ao Império Romano o cristianismo como a religião oficial. E quase que a gente vai ver ao longo da história, as pessoas são obrigadas a viverem o cristianismo. O cristianismo é imposto às pessoas. E vai passar aí um período de quase mil anos para alguém contestar isso, para alguém realmente começar a olhar para isso e falar, isso não está certo, e a gente precisa reformular isso aí. Não está à luz da palavra. Então, a gente olhando esse cenário da época, a gente consegue compreender melhor a reforma, as causas da reforma, sobretudo. Parecia mesmo que não havia outro curso a ser seguido, senão o que se seguiu. E a gente está falando de reforma aqui, mas se você gosta de história e gosta desse tipo de assunto, a gente entende que não é bem a reforma protestante, se trata de reformas. Reforma geral. São várias reformas que aconteceram no âmbito religioso, que teve consequências sociais e políticas pelo mundo afora. A gente pode pensar, por exemplo, antes de Lutero, Jan Hus, que era um tcheco, morreu por conta do seu discurso. Tem uma frase linda dele que ele diz assim, hoje vocês assarão um ganso de Hus, mago, mas em cem anos ouvirão um cisnei cantar. Não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Hus foi queimado vivo, falou assim, está assando aqui um ganso, mas vai aparecer aí um cisnei, que vocês não vão impedir o canto dele. E é interessante que essa referência que ele faz é diretamente a Lutero, porque Lutero, que vai realmente culminar a reforma, não foi só Lutero, mas Lutero é o que toma destaque na reforma, dá o start na reforma. A gente vai perceber que ele é o percussor, ele foi muito envolvido em toda a literatura de Hus, de John Hus. Nós vemos também um outro nome muito importante. Savonarola. Savonarola. John Wilkley. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Ele vai traduzir a Bíblia para o inglês, um achado extraordinário. E a gente já pode começar, para os nossos ouvintes compreender, fatores que culminaram a reforma. Por que aconteceu a reforma? A reforma acontece por alguns fatores. O primeiro fator é o fator litúrgico. Não havia qualquer participação dos leigos. Ou seja, os leigos, os cristãos leigos da Igreja Católica Apostólica Romana, eles não participavam de nada. Se a gente perceber que a missa era rezada em latim, se as pessoas ficavam de costas, e a gente percebe que o clero, ele detinha todo o conhecimento, a monarquia, alguns deles tinham possibilidade de ter esse conhecimento da própria palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e os leigos já começavam a ficar cansados daquilo, de não ter contato com a palavra de Deus. Então, isso foi o primeiro fator. Tinha também o fator doutrinário, a adoração aos anjos, aos santos, às imagens de escrituras, aos ídolos, que foram incorporados ao cristianismo. A gente tem que perceber isso, que com esse advento do Império Romano, ele institui que todo mundo deveria ser cristão, a gente vai começar então aí nessa miscelânea de cristianismo que foi espalhado para o mundo inteiro, e também culminou também essa questão doutrinária. Na questão cultural, também é importante a gente perceber que há vários movimentos humanistas acontecendo nessa época. O mundo vivia uma idade das trevas, onde o conhecimento não era acessível a todos, o discurso da sabedoria não era atingido pelo povo. Então, cada um vivia para a sua própria sobrevivência, e só isso, ninguém estava preocupado em construir carreira, em estudar, em conhecer. A gente está falando aqui de um período que a história vai chamar de período feudal, feudos, onde as pessoas, é o que você está dizendo, as pessoas só se alimentavam, viviam para subsistência praticamente. Mas, porém, a gente percebe ao âmbito social que um outro grupo de pessoas estava se levantando. Nós tínhamos o clero, tínhamos a monarquia, e tinha um outro grupo começando a ascender, que era a burguesia. Os burgueses, aqueles que vendiam, compravam, e eram os atravessadores para a própria monarquia, para o próprio clero, eles começaram a ter destaque na sociedade, e aquilo que você falou, as pessoas começaram a se iluminar. O que é o iluminismo? As pessoas começaram a pensar, e começaram a questionar. E eu gosto muito do cristianismo, porque o cristianismo é aberto ao questionamento. Muitas religiões, e falando aí das grandes religiões, não se aceita questioná-las. E o cristianismo sempre foi aberto ao questionamento. Quando a gente pega lá, em qualquer um dos quatro evangelhos, nós vamos ver Jesus sempre dialogando, ele sempre comunicando, sempre ouvindo o outro, e sempre se debatendo. O que a igreja foi fazer, ela fechou nela mesma, ela impediu o povo de ter acesso à palavra, para que ele não fosse iluminado, não tivesse essa iluminação da própria palavra, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando se lê a palavra de Deus, quando se tem contato com as coisas de Deus, a mente da pessoa se abre. Isso aconteceu com Lutero. Ele, inconformado com o que ele encontrou lá em Roma, com o que ele encontrou lá, o que as pessoas faziam, ele vai questionar. Mas será que a salvação é por indulgências? Eu tenho que pagar alguma coisa? Aí ele vai começar esse questionamento. Esse questionamento vai entrar no que nós estamos falando aqui, esse iluminismo. A mente das pessoas se abriram. Hoje nós já vivemos numa sociedade onde qualquer discurso desse tipo, de tentar impor uma razão que é só sua, qualquer discurso desse tipo é confrontado. Hoje nós vivemos uma sociedade assim. Tanto é que nós vivemos um período de polarização das ideias, das ideologias, das políticas. Polarização. Tudo está polarizado. Porque não há esse espaço para diálogo. Vamos conversar. Vamos chegar a um denominador comum. É mais ou menos como estava a sociedade naquela época ali. Com um pouco mais de gravidade. Porque só um grupo tinha voz. E esse grupo, a gente vê duas concentrações ali no mesmo grupo. O grupo dominante, o grupo que governa, é formado de clero e nobreza. Então, os reis e os sacerdotes estavam de mãos dadas para subjulgar o povo. Nesse sentido, a igreja se perdeu e se perdeu muito no seu discurso e na sua prática. O discurso estava anos luz de distância da prática. A ponto de a tradição falar mais forte do que a palavra. É interessante. A gente precisa perceber isso porque a Bíblia interpreta a Bíblia. A palavra de Deus é conhecida pela própria palavra de Deus. A tradição nunca é maior do que a palavra de Deus. E, nesse período, a tradição, e até hoje, para a igreja católica apostólica romana, a tradição fala mais alto. Mas se abriu muito. Até a gente vai perceber, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Olha o discurso do atual Papa. Exatamente. Eu estava vendo uma matéria ontem sobre a questão do sínodo desse ano, que vai prorrogar até 2023. Se abrir para o povo. Ouvir o povo. Olha o tema do sínodo que o Papa Francisco trouxe para todas as igrejas, todas as paróquias vão se discutir. Eles querem agora ouvir o povo. E, nesse período aqui, você que nos acompanha, o povo não tinha voz. O povo não tinha vez. O povo não falava. O povo não participava do culto. Era uma das propostas de Lutero, de reforma. E ia acontecendo agora. É interessante. Agora, depois de 500 anos. Já pensou? Depois de 500 anos, a gente tem um Papa que é mais aberto, mais popular. É um Papa popular e aberto às questões sociais, a ouvir o clamor social. E o clamor social daquela época era muito forte. O clamor social de uma sociedade que estava subjugada, tanto pelo clero como pela nobreza. E a gente começa a entender que os nobres subjugavam também as pessoas. Mas eu acho que... Acho não. Eu penso que a humanidade e Deus têm o seu dedo no plano da humanidade, na história da humanidade. Aprove a Deus que esse período acontecesse para que hoje, no nosso período, nós pudéssemos ter essa liberdade de poder manusear uma palavra, de ter várias Bíblias, de poder contestar o que as pessoas falam. Eu fico muito apegado a Paulo pregando em Bereia, os berianos. Paulo está falando e eles estão lá, naquelas escrituras que eles tinham, naqueles manuscritos que eles tinham. Eles estavam lá olhando... Se Paulo realmente estava falando a verdade, já pensou você ter que ouvir e não poder questionar? E nós vivemos numa sociedade que questiona muito. E eu acho isso muito bom. Tem pessoas que não gostam, principalmente os ditadores, não gostam de ser questionados. Infelizmente, no âmbito religioso também, tem muitos ditadores. Não, é assim e tem que ser assim e acabou. Não, a Bíblia diz que é assim. Eu gosto muito da fala do pastor Antônio Vigilino, quando ele nos pastoreou, ele falava que pecado tem nome. Doutrina também tem nome. Doutrina tem bases bíblicas. E quando, por eu achar que a tradição fala mais alto do que a palavra de Deus, eu posso entrar nesses pormenores, nesses problemas. Pois é. Nós já estamos há um tempo aí no papo e a gente precisa fazer um intervalo, mas já já a gente volta para terminar esse assunto. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Abertura Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto